E o nosso Pantanal tá queimando outra vez. É, o fogo parou por um tempo, mas logo voltou. O número de focos de incêndios em agosto já é maior que tudo que a gente viu em julho. Só nas duas primeiras semanas desse mês, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 2.241 focos de incêndio. É 20 vezes mais que no mesmo período do ano passado. Durante o nosso programa, a gente vai trazer notícias atualizadas sobre o Pantanal. Você vai saber o que aconteceu com alguns animais cativantes que a gente mostrou aqui nas últimas semanas. E vai conhecer a história do triste fim de um herói pantaneiro. É ao vivo, é daqui a pouco. A história de um herói pantaneiro chegou ao fim. Depois de lutar por sua vida durante dias, na madrugada desta quarta-feira, Edson Genovês, um trabalhador rural de uma das regiões afetadas pelos incêndios no Pantanal, morreu na Santa Casa de Campo Grande. O Edson Genovês, que você vê aqui no nosso telão, teve 90% do corpo queimado na semana passada, enquanto ele tentava criar uma barreira para impedir que as chamas atingissem a fazenda onde ele trabalhava, no município de Conumbá. Edson tinha só 32 anos. No ano em que o fogo está ainda mais implacável, pessoas e animais lutam por suas vidas e pela preservação do Pantanal, né? Com isso, santuários de conservação de espécies animais também foram atingidos. Mina, boa noite para você. Tem um lugar muito especial que foi destruído. Conta para a gente o que aconteceu, por favor. Boa noite, Glenda e Rodrigo. Sim, o refúgio ecológico Caimã. Em 10 dias, desde o começo de agosto, os incêndios atingiram 80% deste santuário ecológico, que ocupa uma área de mais de 50 mil hectares no Mato Grosso do Sul. E lá ficam as sedes de dois projetos de conservação, que a gente já mostrou aqui no Melhor da Noite, o On Safari e o Instituto Arara Azul. É, e as araras que são monitoradas pelo Instituto fugiram do fogo e até agora, infelizmente, não voltaram. O fogo expulsou também as onças. Aliás, muitas onças que vivem na área fugiram. Ninguém sabe para onde ainda elas têm como ser monitoradas, mas, por enquanto, ninguém sabe onde elas estão. Então, para falar desse assunto tão importante, a gente vai receber aqui no nosso palco a repórter Bárbara Guimarães. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Rodrigo. Oi, Glenda. Bárbara, sempre muito bom poder conversar com você. Bom, infelizmente, é sobre esse triste assunto, né? Você passou 10 dias no Pantanal, você esteve justamente para conhecer esse santuário onde vivem diversas espécies. Eu queria que você contasse para a gente a importância desse lugar. A gente viu nas reportagens que você trouxe, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa noite para vocês, para quem nos acompanha, sempre um presente estar aqui. Esse lugar é como se fosse um berçário para as espécies, principalmente espécies ameaçadas de extinção. Foi na Caimã que as araras azuis saíram da lista de extinção. Em 2014, com a bióloga Neiva Guedes, ela criou caixas que reproduzem o lugar exato que as araras fazem o ciclo de reprodução e assim elas conseguiram aumentar a população justamente nessa área do Mato Grosso do Sul, um símbolo da nossa floresta. Lá também são preservadas mais de 60 onças monitoradas que podem ser vistas pelos turistas, ligando natureza e turismo e ecologia. A gente viu agora imagens que você trouxe do Pantanal naquela época, mas a gente sabe que a situação hoje não tem nada a ver com o que você viu lá, Bárbara, quando você teve, tem muito mais a ver com o que a gente está vendo aqui no nosso estúdio, né? Mudou bastante, né? Infelizmente, o Pantanal que eu conheci no mês de novembro e no mês de março já não existe mais. O cenário hoje realmente é de tragédia. Nossa, toda vez que a gente traz esse assunto e a gente já mostrou isso aqui, né? Quando os incêndios começaram, dá uma tristeza tão profunda, principalmente para quem já viu, já viu toda essa natureza deslumbrante, né? É colorida. Então, é muito triste, mas também é muito importante a gente trazer e falar sobre isso aqui, porque são assuntos que interessam ao Brasil inteiro, ao mundo todo, né? E é até comovente, Glenda, a gente vê aqui do seu lado as imagens, né? Do rapaz que morreu tentando salvar o Pantanal. A Arara Azul, que saiu em revoada, né? Aqui no palco. E a Onça, que está aqui do lado, que a gente vai saber a história daqui a pouquinho, porque a Bárbara conversou com a bióloga Neiva Guedes, que é presidente do Instituto Arara Azul, e também com o Mário Haberfeld, que é fundador do Onça Safari, e eles não têm boas notícias para a gente. Vamos ver. A chegada do fogo foi muito brusca, muito rápida, embora a gente já estivesse acompanhando os incêndios desde junho, que se tornaram mais fortes, mas numa outra região do Pantanal. Este que chegou principalmente na Caimã, onde é a nossa base principal de pesquisa, chegou no comecinho de agosto e foi avassalador. Foi um fogo muito forte, sem precedentes, eu acho, pelo menos na história do Onça Safari, nos últimos 13 anos, e apesar de todos os esforços que a gente tinha feito de prevenção, com mais de 200 quilômetros de aceros, com brigada privada, treinamento e tudo isso, o fogo veio tão forte que pulou até o rio Aquidauana, pulou o rio Negro, em dois dos recintes de reintrodução, onde a gente fez as primeiras reintroduções de onças pintadas do mundo, queimaram totalmente. É um cenário de tristeza, eu me senti como se eu estivesse numa guerra, numa guerra onde se soltou uma bomba e queimou tudo. Milhares de animais morreram, e para a gente, em especial, a Gaia, é uma onça que a gente acompanha desde o nascimento, é uma onça que tinha mais ou menos 11 anos de idade, uma onça que já gerou milhares de avistamentos, infelizmente ela não conseguiu escapar, e a gente encontrou ela completamente carbonizada. Vai ficar o legado dela e a gente vai dar a volta por cima. Antes do início do fogo, a gente já tinha monitorado cerca de 10 ou 11 linhos com 21 ovos, então no total já temos 4 ovos perdidos, e o que a gente viu também logo depois do fogo, que as aradas que a gente via o tempo todo naquela região, mais de 60 aradas numa manhã ou numa tarde, a gente só encontrou 10. Então elas devem ter assustado, devem ter saído no momento do fogo. Acho que no momento agora é cuidar dos animais que sobreviveram, então dos machucados, né? Infelizmente a gente tem onças, antas, vários tipos de animais que a gente teve que resgatar porque queimaram as patas. Falta comida, então a gente tem um programa grande de alimentação, com frutas, verduras e água, que é sempre uma grande prioridade. Neiva, na nossa reportagem, a gente usou essa expressão que você é mãe das araras, e mãe entende o que o filhote fala, mesmo que ninguém mais entenda. E eu queria muito te perguntar o que elas estão dizendo agora pra você. É muito difícil essa tua pergunta, Bárbara, até porque eu faço uma cientista com emoção, não é ciência. Na verdade, eu sou uma cientista, mas eu sou gente, e eu tenho emoção. Quando eu vi essa cena, é como se estivesse me queimando também. E o que a gente vê é as araras voando em volta, pedindo socorro mesmo. É muito, muito triste, mesmo estando aqui, imaginar que aquele Pantanal que eu conheci, a Gaia, deslumbrante, que isso já não existe mais. E daqui pra frente, o que vai ser feito, e como a sociedade pode ajudar? A ONSAFAR está com uma campanha de arrecadação de recursos, que é um site, chama recuperapantanal.com.br. Então, qualquer um pode entrar lá e qualquer contribuição no momento desse é super bem-vinda. Nós, no Instituto Arara Azul, temos uma campanha que qualquer pessoa pode ajudar, não importa o valor, não importa de que forma, mas se for doação em recursos, a gente tem um PIX. Toda ajuda é bem-vinda. Nossa, que tristeza, gente. Vamos ajudar. Quem puder ajudar, por favor, vamos ajudar. Bárbara, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês e muita força para as equipes que estão lá no Pantanal. Mostrou a Gaia Viva ainda para a gente. Obrigado. Fica na memória. Obrigada. Muito obrigada, Bárbara.